Olá, Geekies! Hoje é o dia nacional do orgulho LGBTQ+. E eu quero falar dos quadrinhos que a Marvel e a DC vão lançar em junho, especialmente para o mês do orgulho LGBTQ+. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, você ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar. Hoje é o dia nacional do orgulho LGBTQ+. E eu quero falar um pouquinho dos quadrinhos que a Marvel e a DC vão lançar em homenagem à comunidade. Eu queria lembrar vocês que os quadrinhos sempre foram usados para algum tipo de protesto, para algum tipo de defesa de alguma comunidade, também para propagandas em momentos de guerra. Então, até hoje, os quadrinhos estão aí ajudando a sociedade em geral a melhorar, a evoluir e defendendo as comunidades que precisam de apoio, como a comunidade LGBTQ+. É claro que, com o tempo, os quadrinhos vão se adaptando à sociedade e mais representatividade, cada vez mais, mais e mais a gente vai vendo nos quadrinhos. E, com isso, a representatividade LGBTQ+, estou falando muito LGBTQ+, também vai aparecendo, eles vão assumindo personagens que a gente já suspeitava que era da comunidade, vai sendo aí apresentado oficialmente como dela. No dia 23 de julho, é o mês do orgulho LGBTQ+, é em junho, mas a Marvel vai lançar em julho, especificamente no dia 23, o Marvel Voices Pride 1, que será um conjunto de histórias dos seus personagens da comunidade, incluindo uma história inédita do Estrela Polar, que foi o primeiro personagem assumidamente da comunidade da Marvel. Inclusive, foi ele que teve aí o primeiro casamento gay dentro da Marvel. Entre outros personagens, por exemplo, a Mística e etc. Enfim, tem muitos personagens aí da comunidade, tanto vilões quanto heróis quanto antivilões. E, pra você que é fã do Wicano e do Hulk, eu sei que você é... Vai ter uma história baseada no romance deles, o romance deles aí voltando para os quadrinhos, a gente ama de paixão, então a gente vai poder ver isso nesses quadrinhos. Esses quadrinhos vão dia 23 de julho, nas bancas americanas, esperamos que logo chegue aqui no Brasil. Já a DC vai lançar o DC Pride no dia 8 de junho. O DC Pride também vai ter um conjunto de histórias de vários personagens da comunidade que a gente ama. E o legal é que vai ter várias capas comemorativas, onde você vai poder escolher o seu personagem favorito ou colecionar todas elas ali na capa. As capas estão lindas de morrer, de passar mal. Eu tô louca pela que tem a capa da Hera e da Arlequina. Estou alucinada. Mas voltando ao assunto... É, tá bom. Dentro dessas histórias vão ter os HQs que foram indicados pelo GLAAD. Não sei como é que se fala isso direito. Mas é G-L-A-A-D. Que deu prêmios para a DC por desenvolver personagens da comunidade LGBTQ+. E a super novidade é que a personagem trans que tá em Arrowverse, mais especificamente ali na parte de Supergirl, a super heroína Dreamer, sonhadora, ela vai ganhar o seu próprio HQ. Essa é a primeira personagem da DC trans. E aí a DC, mais uma vez, ampliando os seus personagens que trazem representatividade para o mundo. E com certeza, essa personagem vai estar ajudando muita gente aí no futuro a se sentir ali uma super heroína como todos nós devemos merecer. Como todos nós deveríamos se sentir. Se eu souber mais informações sobre esses dois padrinhos, eu vou estar contando lá no meu Instagram, no Bia News, ou nos Stories, ou no Papo de Sexta, ou nos três. Então você já vai lá, me segue lá, que é Bianca Conturce. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para os seus amigos ficarem sabendo de tudo. Comenta aqui se você tá preferindo o quadrinho da Marvel ou da DC. Vamos lá. E eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok com Bianca Conturce e no Twitter com Bianca Conturce. Beijo. Tchau.